A gente percebe que tá no caminho certo quando a gente vê esquerdistas e militantes travestidos de jornalistas reclamarem que nós estamos fazendo algo. E essa é a mais nova da Globo Lixo e da Globo News. Daniela Lima e Natuza Neri estão revoltadas por conta disso daqui. Pois é, celulares. Eles estão agora criticando e querendo que a base da oposição, no caso os bolsonaristas, fiquem sem celular. É isso mesmo. Presta atenção nesse absurdo. Olha, olha, olha esses flagrantes. A sessão tá rolando, o parlamentar tá falando, outro tá filmando, assessores ficam ali filmando os parlamentares pra jogar nas redes sociais. Olha lá, mais uma selfie, mais uma live. Olha aqui, tá ali um parlamentar, uma assessora com celular em punho, outra aqui embaixo, iluminada. A política virou isso. Eu conversava com uma fonte que teve um diálogo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E o Pacheco, numa dessas sessões, numa sessão de vetos, estavam avaliando os vetos presidenciais, tantos foram derrubados. E o Pacheco confidenciou pra esse interlocutor que ele ficou besta. Teve uma hora que ele viu todo o plenário do Senado, olhou pra frente e era um mar de pessoas com o celular na mão, sem se ouvir, sem dialogar, fazendo as suas postagens, fazendo as suas lacrações, sem se preocupar com o diálogo e sequer com a votação que tava rolando ali naquele momento. Então essas cenas me chamam muita atenção e ela é um retrato desses novos tempos. O que chama a atenção da Globo News é que a população acordou. O presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 através do celular. Eles sabem disso e eles sabem que eles perderam o poder do convencimento. Mas o interessante é ver que a Daniela Lima, uma âncora de um jornal, trabalha desse jeito, lendo um celular. Enquanto um parlamentar ou pessoas como nós, que estamos todos os dias na internet, não podemos ficar de olho no celular. Eles podem, mas a gente não. Se você acha que acabou, não acabou não. Presta atenção no que ela veio falar sobre monetização através de rede social, através de conteúdo. Eles estão criticando mais uma vez o ganho de parlamentares ou de pessoas que fazem vídeos na internet. Porque além de não terem mais o poder do convencimento, porque eles sabem que a população acordou, eles estão com milhões e milhões de reais no bolso da Rede Globo e eles não querem que a população monetize isso daqui. Muitos deles recebem muita grana. Cada ataque a um adversário, cada ataque à imprensa vira dinheiro, vira curso, vira uma forma de você explicar como se comunicar eficazmente na internet. E aí eu jogo para uma segunda provocação, porque eu estava falando isso também com a Dani, contando o bastidor do bastidor. Em 2018, em 2019, eu fui para Brasília, trabalhava na Folha de São Paulo, estava editando, tinha herdado a bomba, o painel. O painel é uma coluna de notas de política da Folha de São Paulo, diária, diária mesmo. Segunda a segunda. De domingo a segunda, de segunda a domingo. Então assim, é basicamente uma grande pedra que a gente carrega com orgulho e gosto. E eu voltei e falei numa reunião do jornal, falando, olha, acho que a gente devia fazer uma pauta, porque virou escandaloso. Você vai nas comissões, não tem ninguém prestando atenção, está todo mundo assim. Em 2019, o texto está lá, chamar a bancada da Selfie, que é a que a gente volta a se referir agora. Para fechar, eu falei que eram dois, mas tem um terceiro ponto, que é, eu percebo que há uma, além de tudo, do dinheiro, da não política como método de fazer política, porque ela chama muita atenção, você tem a like dependência. E eu acho interessantíssimo. Like dependência, inclusive já deixa o seu like aí, confere se você está inscrito. O fenômeno que aconteceu com um senador que foi ao show da Madonna, né, senador da base... Jorge Seife. Jorge Seife, ultra-bolsonarista, chegou a ser ministro da pesca do Bolsonaro, ele foi flagrado, flagrado no show da Madonna, isso virou um verdadeiro escândalo e depois viralizou um vídeo dele bastante alterado, né, nas redes sociais, porque ele não estava suportando as críticas. E ele dizia, eu não votei pelo aborto, eu não fiz nada, eu não traí a direita. Eu só fui no show. É, e assim, foi minha mulher, aí acho que ele deu, né, o que foi, para acompanhar, para não sei o quê, para... Mas do tamanho, do quanto isso desestruturou o parlamentar, porque não tem a ver realmente com o trabalho dele. Minha querida, quando a Globo quebrar, eu tenho certeza que você vai ficar na rua, porque o seu trabalho é péssimo. E vocês estão todos com medo, com revolta em ver senadores parlamentares e chamando eles de bancada da selfie, por quê? Porque eles estão divulgando que vocês, essa mídia, essa sujeira que é a Globo Lixo, não tem coragem de divulgar. É isso, por isso que vocês estão com medo. Antes de continuar a última parte, para você entender ao certo tudo isso que está acontecendo, eu peço para você clicar no primeiro link da descrição e ir lá e votar em Mino e Best, é o último gás para a primeira fase. Hoje é o último dia, preciso que você entre, vote lá e faça eu sair do número 13, posição 13. Que coisa mais bizarra, né? 13 é o péssimo número, então me ajuda aí. O segundo ponto é o que eu acho que marca uma virada muito grande nessa forma de fazer política, é a decadência do governo Dilma, que já estava com a morte predatada, né? Quem estava lá cobrindo sabia, chegou uma hora que o negócio acabou, não tinha mais condição, nem o PT sabia ou gostava ou tinha instrumento para defender o que estava acontecendo, porque juntou uma crise econômica brutal com o escândalo de corrupção brutal, não que ela tivesse envolvimento, mas o partido inteiro caiu e boa parte da base aliada também. E ali você vê o nascimento dessa forma de afrontar como mecanismo de convencimento, com esses grupos mais radicalizados que passaram aí às ruas, já dentro deles tinha gente defendendo o golpe de Estado. Se a gente lembrar, em 2015, naquelas marchas que começam com a esquerda, 13, depois a direita pega e depois ela é sequestrada por parte da extrema-direita, a gente tem a primeira bancada dos influencers que protestam e que vão às ruas e depois vão pedir voto e são eleitos. E o impeachment é a grande virada, porque o Bolsonaro vai fazer o discurso exaltando um torturador, comprovadamente torturador, reconhecido pela justiça como torturador, ele vai exaltar e quem está filmando é o Eduardo. É verdade. Então, voltando lá atrás, comprovadamente pela justiça, meu Deus, o Lula foi comprovadamente condenado pela justiça e você não fala nada. A verdade é, vocês surtaram, querem tirar a internet, querem tirar a gente desse meio, porque vocês perderam o poder de convencimento e agora estão se sentindo ameaçados por nós. É isso. Está explicado? Vocês são ridículos. Ridículos. Globo lixo. Pelo amor de Deus. Deixe seu comentário, curta, se inscreva, compartilhe. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tamo junto.